Anderson, o Grupo Cometa, o Instituto Cometa, mais uma vez, vem realizando aí um trabalho social muito importante em nossa cidade de Cáceres, desta feita, aliás, como sempre, distribuindo aí cestas básicas para as pessoas menos favorecidas aqui da nossa cidade. Isso aí, estamos na décima edição, essa décima edição muito especial para o Grupo Cometa, nós levamos o Natal Solidário para todas as empresas do Grupo Cometa, o Grupo Cometa está presente em cinco estados do Brasil, com mais de 20 empresas, então é um ano, uma edição muito especial para todos nós. E o sucesso desse evento a gente percebe pela quantidade de pessoas, famílias, que vieram aqui em busca de suas cestas. Somente aqui em Cáceres são 1.200 famílias atendidas nessa edição, ao longo de todas as empresas do Grupo, nos cinco estados, são mais de 5 mil famílias atendidas nessa edição. O que representa para o Instituto Cometa é atender centenas, milhares de pessoas todos os anos em nossa cidade. Esse é um grande anseio do nosso fundador, o seu Francis, ele sempre teve esse lado solidário, então para nós perpetuarmos essa missão dele é uma grande satisfação e esperamos conseguir colocar o Natal Solidário em patamares muito maiores que estamos hoje, aqui em Cáceres nós queremos entregar mais de 5 mil cestas. E ano que vem tem mais? Se Deus quiser! Aproveita Anderson e deseja aí um Feliz Natal, um próspero ano novo, para as famílias cacerenses que tanto prestigiam eventos como esse. Sentimento de gratidão de todas as empresas do Grupo, todos os nossos colaboradores, todos os nossos voluntários. Em nome de todos eles eu desejo um Feliz Natal, um próspero ano novo, agradecer a Deus pela vida, né? Afinal de contas passamos por grandes desafios recentemente, então que Deus possa iluminar a vida de todo mundo e que seja um Natal abençoado. Sr. Cristinei, qual que é a importância, mais um ano, o Instituto Cometa, o Grupo Cometa aqui de nossa cidade de Cáceres, fazendo aí uma ação solidária, pensando nas pessoas menos favorecidas, é muito importante para o Grupo Cometa ações dessa natureza, né Cristinei? Com certeza, o Grupo Cometa é uma satisfação poder participar e contribuir com a sociedade, cada dia mais justa. O nosso slogan do Grupo Cometa é a paixão em servir, e nós somos o principal apoiador do Instituto Cometa, doando recursos para o Instituto aplicar nos projetos, e esse é mais um dos projetos que o Instituto realiza, né? Hoje fazendo a entrega de mais de 1.200 cestas, o projeto do Natal Solidário, e é uma satisfação. Todos os colaboradores são voluntários nesse projeto, através do Sr. Francis, que implementou o DNA da paixão em servir, e não mede esforços para contribuir com a sociedade mais justa a cada dia. Então, só alegria, nosso time todo unido hoje fazendo as entregas, tudo sistematizado. Semana passada realizamos o sorteio do Natal Solidário, foi mais de 150 mil reais em prêmios, que o Grupo Cometa doou para esse evento. Então, muito bom poder contar com a participação de parceiros, colaboradores, fornecedores, e esperamos, no próximo ano, realizar um evento ainda maior. A gente percebe a importância desse evento pela quantidade de pessoas, de famílias, que compareceram aqui na Volkswagen. Exatamente. Nós tivemos aqui, então, mais de mil pessoas participando nesse dia. Isso só em Cáceres, mas esse projeto, ele roda em cinco estados do Brasil. Todas as empresas do grupo estão realizando também esse projeto do Natal Solidário. Então, foram mais de 5 mil cestas arrecadadas, mais de 5 mil doações para as famílias carentes nos municípios que nós atuamos. E ano que vem, o Instituto Cometa, o Grupo Cometa, promete uma entrega ainda maior. Exatamente. A gente até faz um apelo aí a você, empresário, empreendedor, que quer contribuir, junte-se a nós e vamos juntos fazer o bem. Só o Grupo Cometa, o Sr. Francis, é uma pessoa que tem uma dedicação imensa em doar. E só o Grupo Cometa doa mais de um milhão de reais por ano para o Instituto realizar esses projetos. Então, a gente faz um apelo para você que também quer contribuir. Junte-se a nós, vamos juntos ampliar esses projetos, ampliar essa assistência e poder aí no próximo ano passar de 10 mil, 20 mil. Enfim, o céu é o limite e fazer o bem é o que nos guia. Agora, aproveita o espaço, Cristinei, e deseja aí um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para essa população tão hordeira de nossa cidade de Cáceres. Isso. Aproveita então, deseja um Feliz Natal. que você possa passar aí junto com a sua família, comemorando, e que principalmente o próximo ano te traga muitas alegrias, muitas vitórias, muitas conquistas. Feliz Natal, próspero Ano Novo!